Hoje eu vou escalar uma árvore enorme atrás de uns ovos de ouro do Yellow de Rainbow Friends 2. Mas ao me ver, ele decidiu me adotar e agora eu sou o bebê Yellow e terei que aprender como é sobreviver como ele. Mas temos que tomar cuidado, pois o Green está atrás de nós e nós não podemos deixar ele nos pegar. Olha o tamanho dessa árvore, galera, e no topo dela está o ninho do Yellow. Eu tenho aqui um Grappler Hook que vai me ajudar a conseguir chegar lá em cima. Eu só preciso tacar ele aqui e ó, 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 subir aqui tranquilamente que ninguém vai me pegar. Agora eu só preciso me balançar um pouco. Deixa eu ver aqui, aham, e lá vou eu, ok, ok, tá dando certo, galera. Agora que eu aceitei o meu Grappler Hook lá em cima, ó, 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 consegui! Uh, uh, yeah! E olha só, temos três ovos. Eu vou pegar um já pra mim aqui, olha só. Dá pra fazer uma bela de uma omelete. Ai, que delícia! Agora eu preciso pegar os outros antes que o Yellow te... Ah, olha que fofinho! Ai, e eu? Ah, nasceu, nasceu meu filho! Ai, nasceu seu filho? Ah, que filho seu nasceu aqui? Você, meu filho, você nasceu, acabou de nascer! Ah, 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 peraí, peraí, que história é essa? Eu não nasci, não, eu só tava lá, eu só vim aqui no ninho seu, é... Ué, como assim? Você é meu filho, você é normal nascer meio feiozinho no começo mesmo? Ah, olha só! Pra começo de conversa, eu não sou seu filho, você não é nada meu, tá bom? Ó, eu nem me pareço com você! Ah, isso a gente dá um jeito rapidinho, olha só! O quê? O que que é isso, galera? O que que ele tá com uma boa de fumaça? O que que eu que me transformei? Ah, eu só botei uma chupetinha em você, olha, pronto! O quê? Peraí, você me transformou! Ai, e o bebê Yellow! É, você agora com certeza é meu filho! Não, não! A primeira coisa que eu beber é o Yellow e o passarinho, na verdade nós somos perodátilos! Ei, 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 ah, sim, nós somos perodátilos, mas eu entendi, mas o que que você tá querendo fazer comigo? A primeira coisa que as aves e os perodátilos aprendem é voar! Então você vai voar! Ah, que é isso? Ai, 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 que é isso, cara? Você me tacou no chão, você ficou maluco, é? É, é assim que os perodátilos aprendem a voar, mas pelo visto você não vai muito longe, não! Ah, o quê? Como assim eu não vou muito longe? Eu sou um prodísel de qualquer, de, em qualquer espécie, tá bom? Olha só! Vamos tentar de novo então, você vai ter que aprender a voar de uma hora para outra! Mas como você conseguiu voar na sua primeira vez? Ué, foi assim, meu pai me jogou do berço e eu voei aqui! Mas que pai é que joga o filho do, 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 do ninho? Todos os papais Yellows! Ah, o quê? Ah, tá! Então eu não quero fazer parte dessa família, não! Que isso? Uh! Olha, você conseguiu! Eu consegui! Eu tô voando, eu tô voando! Você tá voando, querido! Uh! Uh! Eu tô voando! Vem, vamos voltar para o milho, vem lá! É, vamos, voa! Ai, que isso? Pera aí, filho, eu preciso te alertar! Ai, ai, o quê? Não voa muito próximo ao chão, tem predadores! Predadores, que predadores? Nós somos um Yellow! O que que é isso aqui? Ah... Green! Olha só, uma galinha! Green! Deixa o meu filho em paz! Fica atrás de mim, filho! Ah, tá bom! Yellow, ainda bem que você apareceu! Agora sim vou ter um boquete digno de um rei! O quê? Boquete digno? Filho, vamos para o milho rápido! Ai, cai, 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 cai! Ai! Mas o que que aconteceu? Por que que o Green estava atrás da gente? O que que ele estava tentando pegar? Bebê, a pior coisa que você pode ser é um Yellow, sabe por quê? Porque o Green pensa que nós somos galinhas, ele adora galinhas! Então nós não podemos ficar tanto tempo assim no chão! Mas, o bom é que temos a nossa árvore, o nosso ninho, então aqui tá tudo bem! Ai, é, pelo menos aqui tá literal... Peraí, a gente não precisa se preocupar, bebê! E o Green, o Green, o Green tá aqui! O Green tá o quê? Ai, ele tá sobendo! Filho, ai, droga, a gente tem que dar um jeito! Já sei! Vamos descer daqui, vamos descer daqui! Vai, 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 vai! Uh! Uh! Yeah, Green, quero ver se nos pegar! Ele nunca vai pegar a gente, boa ideia! Uh! Ai, mas os meus ovos ficaram lá! Ai, ele tá descendo! E agora ele tá vindo atrás da gente! Ai, a gente precisa bolar um outro plano! Ai, tá bom, tá bom, deixa eu ver se eu penso! Ai, o Green tá vindo pra cá, vamos tentar nos esconder! Ele nunca vai nos achar aqui, ó! Rápido, rápido! Vai, 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 vai! Aqui é um esconderijo infalível, aonde o Green nunca vai nos encontrar! Atrás dessa casa! Impossível do Green nos achar! Impossível ele encontrar aqui, não, filhão! Impossível, é! 100% de certeza é impossível do Green nos encontrar aqui! Essa foi fácil, hein! O quê? O quê? Como assim? Como você nos achou? Green, tava pagando, vi você tá garotando de longe! Ai, olha só, Green, podemos conversar! Você pode comer qualquer outra ave! Só não a gente que somos o Yellow! Não, só tem vocês dois! Não, sai pra lá, lá no caminho! Ai, corre, corre! Melhor ainda! Tão pai, tão filho, vai pra panela! Vem, corre, corre, corre! Corre, vem, 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 vem! Ai, que isso? Ai, parece que o Green tá vindo mais pra cá! Tá bom, o que nós podemos fazer? Pera aí, você ia passar a sua vida inteira correndo do Green? Nós precisamos dar um jeito nele! Ai, eu não sei que tipo de plano nós podemos fazer! É, a minha vida sempre foi assim, filho! Você tem que acostumar a sua nova vida também! Não, nós precisamos literalmente dar um jeito no Green! Mas pode ficar tranquilo, filho! Aqui em cima ele não vai pegar a gente de jeito nenhum! O quê? Olha só, você já ouviu falar que o Green sabe escalar? O quê? O Green sabe escalar desde quando? Pera aí, pera aí! Uh, é exatamente isso! Ele tá subindo, ele tá subindo! Que tá vindo! Eu já sei, eu já sei! Ó! Ai, vamos deixar com que o Green, ele consiga subir aqui em cima! Aqui no ninho, confia em mim! Ai, você tem certeza que é uma boa ideia, filho? Ah, confia em mim! Uma vez só! Você não pode nascer, o seu cérebro não tá desenvolvido pra pensar essas coisas! Ah, mas pelo visto eu sou mais inteligente do que você, confia em mim! Tá, tá bom! Ah, confia em mim! Ah, finalmente cheguei aqui em cima! Olha só, você vai parar de nos incomodar agora! Ah, é? E o que pretende fazer sobre isso? Ai, bom! A única diferença que você, Green, tem de nós que somos o Yellow, é que você não sabe voar! E se nós te tacarmos daqui, do ninho, lá no chão, eu acho que é capaz de você não sobreviver! Agora, Green! Agora! Deu certo, deu certo! Olha só! Conseguimos, filhos! É! Olha só! Eu não falei! Nós resolvemos um problema, essa ideia foi muito boa, porque agora o Green nunca mais vai nos incomodar, e nem os seus irmãos que estão lá em cima esperando pra nascer! Isso aí! Agora eu acho que você pode me transformar de volta normal, né? É! Transformar de volta normal? Como assim? Você nasceu do ovo! Você vai ficar assim pra sempre! Peraí, eu vou ficar assim pra sempre? É! Não tem como você voltar ao Bernardo! Não, 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 não! Quer saber? Pelo menos eu vou pegar aqueles ovos pra vender! É, deve valer muita gana os ovos de ouro! Eu vou pegar! E até a próxima! E aí, eu vou pegar! Tchau! Tchau!